O que eu vio lá, o meu guindinho é no ar, pai O meu visitar o meu essência de menor Ei papá, matéu de erro, metteu matéu Visitei no matéu, visitei no matéu Visitei, visitei, dá o matéu matéu Visitei, visitei no, visitei no matéu Visitei, pode me dar cê bosa E aí, papá, tu sabe me meter com fé na terra? E aí, se é destruir? E aí, papá, Minha bandeira matéria, sei é? E aí, pois as coisas do mesmo é? E que eu não me daria no meio? E que eu não matéria, sei é? E eu santo e eu vier, bagou na cote, eu cá santo e eu vier, Se ele é o da pôr no mês da súa, bagou na cote, eu cá santo e eu, E eu brilhe meu rei, e eu a caro, sei é? E eu não diga me meteria, E eu nem ia, e a gente chanço vai beber, e a merceima, e com a galinha aquela, E a desiê, não me meteria, e eu te vou assidir, e eu não se meter a mim, E eu te vou acaspir, e eu não se meter a matéria, e eu não me meter a matéria, E aí, papá, não me meter seu materno, me meter o seu, E aí, Deus te remo, seu pai, senão, me meter a matéria, E eu te vou acaspir, e eu Brock meu rei você, E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Não me meteram muita Vatican fez, E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, E eu te amo, eu te amo, eu te amo, Amém. 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 Pois pode ver o meu piede Que é a dito que vem Mude a me surpreend E a capacidade do meu pé Se ele fornecer Se ele fornecer o meu dia O meu Deus me doura A missão e a dúvida A seguir, a seguir A seguir A seguir Se ele fornecer o meu dia Se ele fornecerá A desmaiar Para a lua Melancheta, alegruta, 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 alegruta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hoje em dia, nós precisamos de bicicletas e motocicletas que nos montanamos e celebramos os dias de milhação da cidade do dia. Hoje em dia, hoje em dia, em dia no dia, dia em dia. Amém. 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 Eu sou a sábana Sifleur Marcellus, que não tem um bom dia, não tem um bom dia com toda a família. Eu tenho uma outra ocasião para prestar a palavra de Deus. Eu tenho um pouco de sábana que eu conheço, porque eu faço uma aula, eu sou o professor, que é ensinado na escola de teologia, na igreja de Júmane. Eu estou aqui para apresentar o mensagem da palavra de Deus. Nós vamos falar com vocês em São 11. São 11, o que tem a Bíblia, vocês vão falar com vocês? Nós vamos falar sobre 11, que tem o sábana Sê-la-dã, que é o sábana Sê-la-dã. Nós vamos acompanhar as provisões necessárias para um bom dia. Nós vamos falar com vocês. É um inferno que eu quero refugio. Como podem me dizer, fui de sua montagem como um oiseu? para que sim, para que sim, os carregos bãs do mar e, eles agissem as flasso de cor, para tirar de l'ombre sobre o sangro. Então, o coração é que porque? o justo que faria-t-il? O eterno é em seu setão, o eterno é em seu trono em seus olhos. Os olhos, olha. Os paussemos são os filhos de Deus. O eterno é o justo, ele é a mãe, o mal é o mal e o que se plenou a violência. Ele faz pleurar sobre os mal e chamar de charbon, do feio e do sofrão. Um vento brilante, é o calice que eles têm em partagem. O eterno é justo, ele é a justiça, os homens dois contemplam. Os venimos. Os venimos. Amém. L curvação de sér AL Esse é o assunto que você vai estar Cabeza a saúde aqui A saúde é a saúde e a saúde A saúde é a saúde para o cais Com a saúde, com o tremblemento de terra A saúde, com o engordão A saúde está em nosso coração Nós estávamos agora E aí, galera, os últimos tempos que chanta lá, eles não rinam nós. Eu sou um esclavista, e eu sou o corpo. Eu sou um pequeno Deus. Deus é o primeiro pedido que nos colocou em torno com vontade, meu Deus. Esse pé que nos colocou fachou contra nós. Esse pé que nos colocou longe, meu Deus. Esse pé que nos colocou na vida. Esse pé que nos colocou na vida. Esse pé que nos colocou na vida. Esse pé que todos os querem. Esse pé que todos os colocou na vida. Esse pé que nos colocou na vida. Na humanidade, ele não fala. Ele não fala naturalmente, ele não fala. Mas, ele não fala. A segurança é uma razão. A segurança é uma razão. Tudo isso é possível. Você tem que buscar a segurança. Quando você busca a segurança, você tem que se manter a segurança. Você tem que pensar em segurança. E aí você tem que ter segurança. Você tem que ter segurança. Tem que ter toda forma de segurança. Você tem que ter segurança. Para todos nós, eu digo, é a segurança. Tem a segurança que tem que ter Cristo mean. Tem que ter calamidade. Tem que ter psicose, né? Tem também é porque昨amente. Tem a segurança econômica. Tem a segurança social. Tem a segurança cultural. Tem a quarantação. Tem que ter família curta. Tem que vi, tem que criar criarósiros. Tem que criar use. porque o clima e o sistema nos obriga, nos filhos, nos descanos. Essa é a segurança do Senhor Jesus que vai combater a lei. Então, nós vamos no decreto, porque nós estamos no domínio, no jardim, porque é bom trabalho de Deus, porque é a paz no jardim de Deus, porque é a paz. Nós vamos nos dizer que é um saludo, nós vamos nos casa e nós vamos comer a paz no jardim, porque é uma pessoa que precisa comer. Então, é uma segurança alimentar. Quando nós vamos nos dizer, vocês estão aqui, temos mais algumas outras coisas, mas a vida é a chém. Nós vamos nos dizer que é que nós vamos conhecê-la em Haiti, é a outra vida em Haiti? Nós vamos nos dizer que isso é na sociedade. E aí e a gente vai fazer uma brilhante e vai fazer uma brilhante que eu faço 15 dias da nossa para que eu faça um brilhante bom brilhante a benediction em Haiti é uma brilhante é para o mundo como isso é para o mundo como isso Haiti pode seguir como isso é para a pria os israelenses vão vir tudo na casa para a pria para as filhas e para a pria e para a pria para a gente que nos paga para não nos paga para nos dizer que o que a gente vai ser a sua a gente vai vir tudo na casa a gente vai vir tudo na casa a gente vai vir tudo na casa desculpação é parede é para que a gente vai vir nós somos péssos nós somos péssos nós somos grandes péssos nós temos história é nós temos uma história de fiar e o que você vai ver a fiel da violência e da decepção mas você não é o que a priado eu digo se meu povo sur quem é invocado meu nome sur ele e se abriu e se abriu e se abriu eu lhe exaucerei eu lhe exaucerei eu lhe abriu seu pecado e eu lhe derrivo seu pecado Amém! É isso aí. Nós somos aqui que façam doadeiração. Nós somos aqui que façam personalidade. Ou façam valeu. Meu Deus bebeu. Para que seja a graça. Mas a graça é na minha vida. Meu Deus bebeu. A saúde é sur. Nós dizemos. Para quem sabe? 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 Porque é difícil. À Haiti no dia antes que eu falava. Todas as horas aqui para viver. Eu me fizer aqui a fim de novos dias. Se eu passava isso. Eu percebi que eu tava vendo. Se eu tava vendo. Eu tava vendo. Eu tava vendo aí. Meu padre diz que o meu história? Eu vou anunciar isso para o escola? assim, tí, como temos que fazer isso. Vocês estão criando o primeiro ou ainda mais do primeiro. Isso é como o Brasil é vivável. O mundo precisa viver a realidade da vida. Eles precisam viver o mundo. Nesse jeito, a gente quer viver. Mas, é o povo é todo o mundo. Mas por Deus, o vamos dizer? ou mesmo que seja em terra do Ciel ou mesmo que seja em Réseau ou mesmo que seja Sinal Céleste e o que você pode falar com o Tio meu Deus bem meu telefone é o meu nome de Moisés e o que você diz e o que você já é Sia que seja Sinal e o que você pode falar com o Tio e o que você pode falar com o Tio se você é Sinal Ciel ou que você pode mudar como nós vivemos entre nós para nós, estrangers e o que vocês viviam que há Vamos alcançar juntos! Vamos alcançar juntos! Senhor Jesus! Vamos alcançar juntos. Não há o mundo que nós fizemos, mas já estávamos, não há o caminho que nos passos. Nós temos o nosso Espairo, nós todos que temos aqui! Senhor Jesus! É para nos sentirmos com grande peça. Se nós não queremos peça, nós temos um para a unidade de Deus. Porque a força é na unidade. Ele é um para a nossa força. Amém. 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 De maneira distância com o mundo. O mundo que está atachado a Jesus está conformado com a riqueza que está passada em nossa vida. Nós estamos atuais no nível de corrupção. O mundo sentido por expressão. O mundo frio. O mundo está aqui e o mundo está tirando o café todo o mundo está no réseau social. Nós estamos ativos de cura. Os meninos que nos postos se cobram. Os meninos que nos escritos, os valores, como o mundo está no valor. Ou até as redes sociais que nos fazemos uma promoção para sexo analista. Os meninos que nos falam, os meninos que nos falam que nos falam, que nos falam que nos falam que nos falam que nos falam que nos falam. O que você diz o que você está aqui? E eles que nos falam que nos falam. Vocês não querem ver? Nós não vamos ver? Nós não vamos ver? Eles não vão ver se ver? Nós não vamos ver se ver se ver. Mas nós vamos ver se 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 ver. Versículo 3. Eles dizem que quando eles foram reversos, o justo pode ser exil. A vida é como o fruto é comércia. Mas nós temos que ser finidas. como você está de dizer... eu ouviu é virou ouviu bicicleta ouviu curta que é conversいきます o cantijão ensini sentisse Jamaica c생 Amém, o Senhor, ou o Padre, sem lécheco, se nossa vida é sem lécheco. Essa é a decisão do creciente. Mas por que o mundo sobe a Jesus? Não, mas todo mundo sobe a Jesus. Mas não todos, não. Ele é o que a pagada, ele é o que a feia. Ele é o que a economia me parece muito. Mas Jesus é o que é importante para mim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Isso é o que a palavra de Deus que nos fazer. Não, não. Não, não. Não, não. Mas quem quiser comer, quem sabe quem está na terra, quem quer dormir, se tiver direção contra Deus, quem direita, não, não é obrigado a Deus. E Jesus disse isso. Ele é foste e é muito conscient, e ele é muito intelligente. Ele é escolhido para mim. E E nós vamos a pedir para que nós vamos nos obedecer de Deus. Que nós vamos vivermos em Deus. E nós vamos nos grãos em Cristo. Seam felizes. Once 33 anos 7.000 pessoas somos de gráceiro. Nos frais do mundo. Seis filhos de ser cristãos. E para ser feliz em todo lugar. Essa é a igreja que eu estou compreendendo. A igreja está entendendo que eu sim 없는 pessoas. O que a gente está fazendo é isso. E a gente está fazendo isso. 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 Nós somos cristãos. Nós somos uma história. A gente não tem a palavra. A gente está fazendo isso. Nós somos passagers. Tão ou tarde. Não desaparece. Vamos! Eles não estão fazerem. Quem joga desde aimação de onde faz esse Bar? Isto é lindo. Não há momentos em mor skitadas sobre a terra. Se tem seu cuidado. seas prensa ao nosso céu. E se senta e não teria postrecordado. Eles somaprem, irmãs. Foi um pouco distancado. Essa é a Wendy sua receita. A Wendy que foi миллиatto. Ela era semelteida. Ela era semelte vida. Não há falta isso. Dian ele não deuない! Então? Então, em Babylon. Porque em Babylon? Em chão de corruption. Tem um país que é absolutamente muito chato. E toda a galvação em espírito para lá. Daniel é nos amigos. Ele é doido de nós. Não se nos'melha ou não, não se nos perdem. Mas ele fala não e não pelas doido. Mas ele é meu Deus. Quando ele vem pro sonho, ele vai sempre doido para mim. Eu sempre doido para mim. Deus, 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 Deus Amém. 23. 24. Eu tô, eu tô, eu tô. Amém dessa mulher eu não digo eu não digo o bairro eu não digo irmão o bairro o bairro o bairro que não do bairro e não Não é Jesus, não é pastor, não é diabo, não é profeta, não é evangelista, é Jesus. Ele quer dizer que Jesus é o poder, sob toda força, mal que ele vai atacar a Deus do Senhor. Nós somos um mundo que se aproxima com o Senhor. Ele não tem que ir atrás de nós. Nós balei. Nós amamos a concerts. Vamos! Vamos ao que somos séculosos! Efésicos... Dois que digeram? Existem procèses às r Enterd Heaven? Então o Mundo Aceura nos afor ben, D periodic... Under a entrada da iglesia, na frente a uma marca, Vitelar e vá fazer com gente espere na raiva, e algo que se diz cada hora Não há problema, não há problema, mas por que a gente tem uma amigua toda a vida, não há problema, não há problema. A gente começa a chutar, e nós conhecemos o mundo de justiça, e de ordem e de disciplina. Amém! Quem está a Jesus, não tem que morrer no mal, meu Deus. Nós fazemos isso. 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 We nem nos filhas e sacrifices. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. kleinamenteJS e a van вами, não fazemos essa parte deữa. Por que não há intimidade para ver? Mas podemos viver isso. Isso fazemos isso. Nós fazemos isso. Vamos nos senhores. Nós fazemos isso que Jesusالم. Vamos por aí, Jesus. Nós fazemos isso. Ou a tomber ma colher, mon Dieu. C'est ça que tu feras pas tomber ma colher, mon Dieu. C'est lorsqu'il est collé sous Jésus. C'est seul Jésus qui l'a comme intercésseur capiter célébrou comme avocat. Éconez, même Jésus, ça a été célébrou. C'est le capuch. Puis devant, remettre la vie ou tout pour un Jésus et c'est caravécer les gars, que nous sommes capables exemples de manœuvres des situations très difficiles pour ne pas tomber ma colher, mon Dieu. C'est pour nous décorer sous Jésus. L'éternel est dans son sétant. L'éternel a sous-tourne dans les cieux. Ses cieux rétablent. Ses propiens sont les fils de l'homme. Amen. Les connexions, les sons de nous, les connexions en effet. Il n'y a pas de monde qui a caché les rois de Dieu. Il dit, il y a quelqu'un qui a un taillé pour prendre un web. Si on monte dans le ciel, c'est un caillou. Si on monte dans la terre, il y a quelqu'un qui a un saillé. Le Seigneur ou il y a eu. Mais si on se fait au web ou nous met à la capitale ou il y a eu. Ou alors étiez au web ou alors ou alors tout rachiez au web. Jésus ouw ! Amen. Et si on n'a pas mal ? Si on n'a pas mal ? Jésus. Amen. Et là, quand Jésus ou il y a eu, attendez ? Tout le monde n'a pas mal pour Jésus. À l'hôtel, à l'arrière, à l'article, à l'emplage. o Senhor Deus 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 te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. todo o tempo sofre a feira, entrasou-se, esses bodysos-là. Porque eles são dois bodysos, mesmo que os bodysos. Os bodysos-là? Não, não, são os mesmos que são esses socajos, que é um brilho. Não, 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 é visível. É visível, o espírito. É como se o espírito estava no outro lado, era uma força majeira que era danormal. Meu Deus, era evid mycket, eraasted que o espírito tinha vir. Mas o espírito estava a fazer uma fase da mascurtida. Mas ne'as? Agora vamos ao que a gente? Todo a gente. Digo está ali porque está na mesma hora, que fosse o espírito, que fosse99 aкуiado. E não, não para lheada ainda. book Anyone? Está no espírito stoppar. ver a vida. Você pode 먹고 a ölse mágão? Você pode matar a méta na pr defender, o que você quer dizer? Ele quer dizer, se você salvou, se você salvou, você quer dizer, o terceiro escolha para obter o enlévimento, se você não passar o mundo, para obter o jugement para obter o enfermo, ele quer dizer, ele quer dizer, o Espírito em sua mente, o que é? ... Amém! Você não pode fazer isso, mas não é isso. Isso é isso que você quer dizer. E aí você não pode fazer isso. Ou mesmo que você não tenha quatro cachos para fazer isso. Você não pode fazer quatro cachos para fazer isso. Se você não tiver quatro cachos para fazer isso, você já copia. Você não tem alguma coisa. A pessoa precisar de água para fazer isso. A pessoa precisar de água para fazer isso. A pessoa precisar de água para for saber isso. A pessoa precisar de água para arrepend BILL. A pessoa precisar de água para fazer ela. Então você não 정부ará. A pessoa não Fluará com a limpação, Mãe delim Veja para fazer isso mesmo. Eu vou fazer o Ricardo eu. Eu vou tirar aqui tão grande, Então ele vai ter as horas daudos para esse dia. Sim. 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 Amém. 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 Você sabe que você recebe sua mãe, minha mãe? Você conhece sua mãe? Quem você recebe sua mãe naquela época? 30 anos! Isso significa que nós fazemos 28 anos, 28 anos, e uns pequenos. Vamos lá! Então, eles cairam que você recebe seus batimentos por mais pessoa. Você quer uma pessoa mais maior? Porque cada pessoa recebe 45 mil reais. Sim. Entendeu? Nós temos que pessoas mais que pessoas mais que pessoas mais que pessoas. E olha aqui, você quer me dizer, que é fome! E cada vez eu tenho 5 pedidos, whether eu tenho 12 pedidos, whether eu tenho 24 pedidos! AY AY AY! Eu falo que a quantidade de pessoas que Jesus vai comer é 5 pés 5 pés 3, 10 o aço. O pôr bem lá em 100 mil. Eu tenho que para você. Por que por isso? Por que por isso? Porque as pessoas que estão avançando o valor, você vai para o valor. Você vai para o valor. Não, não, não. Rese a minha paixão. Mas a hora de ir para casa. Tá hora de ir para casa. Eles vão pular, mexer, eles vão pular para casa. Não é paraयar, mas eles falam para casa. Comencem de todas as mãos. Comencem de todas as mãos. Comentes de todas as mãos. Então, vocês digo... Todos os meus carroses que estão aqui. Se vocês terminarem pela frente, se vocês estão à frente ao outro, aきます e o seu dinheiro. E para mostrar os dois, nós temos que ter um monte de tempo, muito bom. Ele é muito alto. Ele é muito alto. Ele tem que ter a regi. Regi para ter a primeira vez, para ter a primeira vez, satisfaz. E a terceira vez, ele tem que ter tudo. Ele tem que ter tudo. Quando eles vão acelerar, ele vai em 2ª e a 2ª e a 2ª e a 2ª e a 3ª 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 e a 3ª. Então ele tem que ter em rendamento de tempo.大家都 tenha de direito de tempo mais as poucas grace. Ele continua a 7ª e, sua roga dire a 1ª e power flows oblificando o primeiro procedimento para alyamos. Ele começa a 0ª e ele entra com a esse其实. Cesar do que Deus não conhece de Jesus agora, todos que conhecem Jesus. Bem chamar de humor para seus inimigos, é assim como um inimigo do que tuhey zu favor e eu não... Mas não é mais grande ou mais grande, mas que o colo, o colo, o colo, vai na terra, todos os pais estão novas, todos os pais estão no terra, mas nós mesmos, não os pais estão no terra. As pessoas são muito. Mesmo que a gente tem no terra, no ciclo, no inondamento, não tem que ter as mesmas, porque não estão no terra. Mãe Deus me dê! Nós nos sems nos jésus. Não tem que se conformar com o mundo, não é o mundo que faz o que as pessoas queres, mas não. Não tem que fazer o outro lado. Eu não vou nos recortar. Quem conhece Jesus? Não tem que se torne ao meu coração, meu Deus. Porque Jesus é um advogado. Todo mundo que conhece Ele. Jesus defende automaticamente. Não tem que se torne ao meu coração, meu Deus. E, enfim, todo mundo que se torne ao Jesus. Todo mundo que você torne ao meu coração, meu Deus. Meu Deus, Deus. Eu espero que vocês tenham a palavra. Eu pedi, meu Deus, a capacidade para meter uma aplicação sem entender. Então, eu pedi a seio. Aplique-se em meu coração. Como eu de meu coração, que senti-me colar sobre Jesus. O meu coração, que é colar sobre Jesus, dizi, merci, Senhor. Merci, Senhor. Merci, Senhor. Merci, Senhor. Assim, eu de meu coração, que foi colar sobre Jesus. Outro de igreja, os alunos da igreja, não foi colar sobre Jesus. A minha vida, não foi a minha vida, sem falar com o Senhor Jesus. A minha vida, não foi. Eu errei que você foi afetada, automaticamente. Não guardando o balé, ou se ficar dentro da cadeira, você não tem mais. Mas, por aqui, qualquer pessoa que manda a me responde, é quem está consciente. Ele vai afificar que você, quem está no seu lado, quem te acompanha, você tem que fazer isso. E aí, mas eu vou afichar que você conhece. Você reconhece, você reconhece. Você diz que não é meu coração. Você sabe que você está fazendo uma viação. Você sabe que você está fazendo uma viação, ... ... ... ... ... Tchau. o meu amor fazer eu estei que eu vou fazer pois eu tenho. E eu não tenho a achar a ideia que eu estou habituando como é o viro a estropeira e eu não tenho a achar então eu não tenho a achar o seu sentimento o seu público o seu público o seu público o seu público o seu Dow e está terminando o Senhor a melhorar O Senhor o seu recebe o seu coração o Senhor se vocês vão fazer alguma coisa que eles estão pedindo para pagar e a ver não vai mudar não vai mudar em vida não vai mudar de mudança 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 não pássaros para um prazo o mundo Amém. 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 Amém.